Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, é muito importante para mim, tá ok? E olha, nesse vídeo nós vamos falar de uma história incrível. Isso mesmo. O que incomoda aqueles que criticam você? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje. Sabe, quando você deixa as pessoas que te criticam revoltadas, é quando você finge que elas simplesmente não existem. Ignora essas pessoas. Retrucar, revidar, pagar na mesma moeda, se aborrecer e se estressar profundamente é simplesmente cair na armadilha deles ou delas. O que os incomoda é o seu sucesso, os seus resultados. Sabe por quê? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta apenas. Se você estivesse hoje no hospital ou de repente numa situação inferior à situação dessas pessoas que estão aí a te criticar. Você acha que elas perderiam tanto tempo assim falando de você? Não. Sabe por quê? Essas pessoas virem te criticando. Porque elas têm inveja do seu sucesso. E o que você tem de bom despertou nelas o que elas têm de pior. Esses ataques não são mais do que distrações tentando fazer com que você perca o foco do que você deveria estar fazendo. Ei! Não perca nem 5 segundos sequer da sua energia emocional tentando entender o porquê de alguém ter dito algo ou, de repente, o que ela ou ele quis realmente dizer com aquilo. O seu destino não é determinar pelos seus críticos e nem pelas pessoas que te querem mal no seu redor. Na Bíblia, havia um garoto chamado José. José. Ele era o xodó do seu pai e se incomodava os seus irmãos. Eles, então, jogaram em um poço e o venderam como escravo. Os que levou a fazer isso ciúme, inveja. Sabe o que te deixa louco? Aqueles que te derdenham. É que eles vêm seguindo em frente e sabem que não vão conseguir te alcançar. Havia um outro jovem chamado Davi. Ele derrotou um gigante e os quis matá-lo. Sabe por quê? Não porque ele derrotou o gigante, mas porque ele estava com uma inveja imensa, ciúme. Pois havia conseguido fazer aquilo que eles não conseguiram. O fato de Davi, da noite para o dia, ter se tornado popular, incomodou profundamente o rei. Sabe o que incomoda as pessoas que te criticam? O seu sucesso. Você tem algo que alguém quer? Essas pessoas não estão no seu nível. Então, não olhe para baixo. Coloque os seus olhos apenas nos sonhos que Deus colocou em seu coração. Você os incomoda por ser alguém de visão, de sucesso? Alguém que tenha uma unção poderosa? Se fosse ou não fosse alguém vitorioso. Certo? Se você não fosse alguém vitorioso. Não estaria recebendo tantas críticas assim. O que os incomoda de fato? Nem tudo. O lugar onde você está. Mas o lugar para onde Deus está te levando. Esses ataques não são mais do que meras distrações do inimigo. Tudo para te distrair. Tentando fazer com que você desvie o seu foco daquilo que realmente importa para você. Eu sei que as pessoas, de repente, têm oferecido você desprezo, críticas. Mas, na boa, cada um oferece apenas aquilo que tem sobre você. Não é? Como essas pessoas, você está num nível tão acima. Então, apenas siga espalhando e regando o amor. Deus te reserva um futuro tremendo e incrível. Quanto às críticas, sacuda a poeira e siga em frente. Aqueles que vivem na luz sempre vão incomodar aqueles que vivem nas sombras. Se esse vídeo se conectou com você, por favor, compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho